Você sabe o que isso significa, né, Samar? Porra nenhuma. Eu marquei, é uma recomendação, vocês sabem. Não, eu tô vendo duas, uma fica perto da prisão e outra fica lá no começo. Não, eu marquei ela perto da prisão, porque é um pouco fora da safe, mas não na prisão, saca? É, pode ser, pode ser, vai. Conte ação na segunda. É marcação do Samuel, Samuel, né, perigado. É perigoso. Não, é padrão, mano, é padrão. Não, eu marco, aonde vai ter ação. Ah, quer dizer que quando eu marco eu não tenho ação. Pula, pula logo nessa porra, vai, se não quiser que eu, se não eu vou chutar o seu traseiro com essa bota de ferro, você vai cagar ferro pelo resto da semana. Tem uma galera do mal aí junto, ó. Aí, ó. Você não queria ação? Você não queria ação? Não queria ação? Então toma ação. Vai ter que ficar. Olha a bota do velho. Mas eu acho que os caras estavam indo lá pra prisão lá. Bom. Eu não vi nessa área aqui ainda, a propósito. Esperta o movimento. Ó, tem cara aqui, ó. Eu tô indo lá no objetivo. Isso, os caras me sentando o aço aqui. Peguei a missão. Vou pegar um telhado aqui pra ver. Eu vou jogar o Vant. Vant não, o drone. Como é que sobe com ele? Aí, aí você me pegou. R2, acho. R2, é isso mesmo. Ah, tá aqui em cima, já. Contrato atualizado. Vamo objetivo identificado. Olha, eu não vejo ninguém. Andando nessa... Nesse perímetro que a gente tá. Tem aqui no telhado comigo. Toma. Eita, porra. Ó, aqui. Aqui, aqui, ó. No telhado. Exatamente. Eu tô no telhado com você. Com o Bruno. Ah, tá. Com o Bruno. Eu não tenho alcance. Na sua frente, Bruno. Boa, Bruno. Eu não tenho alcance. Já estão caçando o Samuel. Vão matar o Samuel. Estão caçando aqui, galera. Bora, Paulo. Eu sou o maior boi de piranha. Vamo pegar... Helicóptero nas costas, Paulo. Você disse helicóptero? Cadê o helicóptero? Tá marcado aí no mapa. No troço. Cadê os caras? Ah, tem que ter cinco metros do objetivo aí. Para, só me dá esse fuzil aqui. Isso. Cadê os caras? Passei um. Passei um. Mas... Pô, é o vapor? Foi. Bom, os caras ainda estão na tua cola, Samuel. Em cima do telhado. O cara tá com um RG, velho. Vant, ativei o voo. Já usei, já usei, já usei. Já usei, acabei de usar. Os caras estão bem em cima da gente. Os caras estão ali, em cima do telhado? Estão bem em cima da gente. Vamo... Vamo... Qual vai ser, mano? Aqui, ó. Ah, aqui! Seu merda! Aqui, voa! Aqui, ele estava aqui! Calma, jo. Espera aí que tem mais. Aguenta a dor, tá tudo bem. Valeu, amigo. Segura na minha mão, vai... Segura na minha mão, vai dar tudo certo. Ué, eu tava aqui em cima... Eu subi aqui pra pegar os caras. É, eles pularam. E ninguém aqui, não. Samuel, aqui, ó. Eles desistiram. Eu vim na bota do cara. Vamo pegar o... Ih, os caras ainda tão aqui na quebrada, hein. Cuidado. Ô, Paulo, cê tem o Vant, né? Eu só sei. Cê tem o Vant, né? Não, já foi. Ué, cê usou no mesmo tempo que eu? Não era Vant, era... Ah, era o drone, né? Não era Vant, não. Era drone. Tá. Eu tenho um RPG aqui, viu? Não, de boas. Ih, expirou o contrato. Ihá! A gente precisa ir na loja. Que bem que não, eu vou trocar aqui o RPG, porque é uma lendária aqui. Pega esse sniper aí, ó. A gente precisa ir na loja. O RPG calha bem quando vem veículo. Só que eu tô com duas armas de boas. Tá, me dá esse aí, RPG. Vamo na loja. Pô, cê tá uma arma melhor? Não, não, de boas, de boas, de boas. Eu tô na loja. Vamo na loja. Tá, bora. Coquilove e Molotel. Molotel, Coquilove. Corre, caralho. Alguém quebrou a janela? Fui eu, calma. Tá. Consigo o dinheiro pro Vant? Liga. Inimigos A, L. Achei um fuzil. Tá. Dá com o ver aí que eu vou ver pra onde que a gente vai agora. Vamo pra cá, ó. Alguém precisa disso? Tem uns caras nessas costas, né? Vamo ficar por aqui? Vai que alguém vem aí na loja. Ah, pode ser. Na loja tá... Lá de filha da puta, né? Bruno, dá pra ver seu cano, viu? Eu tô com o sensor. Ih, dá pra ver o cano do Bruno? Dá, mano. Dá pra fora. Guarda o cano, Bruno. Afro, né? Tá exposto. O que você tá vendo aí, Samuel? No sensor. Nada. Bom, Vamo então. Tá. Bom, vamo lá então. A gente tá suave. Missão. Vamos lá. Vamo na missão, vamo na missão. Bora. É que a minha preocupação era aqueles caras lá nas costas. Vamo por dentro do prédio aqui, ó. E aí, com... Vamo mais devagar, mais secuado. Eu tô com o sensor. Tá. Vai, vai na frente, Overton. Eu tô logo nas suas costas. Tá. Cadê você? Eu tô no salão do lado. Só ver qualquer coisa eu aviso. Quem tá assistindo aqui, eu tô na frente. E alguém deu... Ah, todo mundo aqui. Essa tela aqui, é aquela tela que a gente penou da última vez que a gente jogou o remaster do Kalf Dutch. Vai, vai dois e fica dois. Travessei a rua. Tá olhando lá de esquerda a rua? Só vem, gente. Só vem. Não, tá limpo. Pode vir. Bora, bora, bora. Vamos ver o sensor. Só vem. Bora, bora, bora. Vamo nesse esquema de... Vamo por dentro aqui, ó. De cover. Eu tenho... Eu tenho o Vant, tá? Tá. Quando estiver chegando na região da missão, você ativa ele. Paraquedista. Tá. Ó, inimigo aqui em cima. Ó. Veja o movimento. Veja o movimento. Contato. Tá descendo a escada. Pulou. Ele pulou. Ele tá aqui, ó. Ah, acabou a munição. Mais debaixo da escada se ele descer, mas não vai. Quebrei o shield dele. Faz assim. Boa. Eu quebrei a Kengo dele. Ele tá sozinho. Eu não sei que ele use o reanimador. Onde, cara? Onde? É, aqui no corredorzinho aqui. Apareceu no mapa. Derrubei um. Merda. Nossa, cara. Pronto, o squad foi pro saco. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Pessoas, como é que vocês estão de placa, munição? Ó, me salva aí. Tem que ter dinheiro já. A gente vai ter que ir na loja. Vamos pegar um cover aqui pra gente marcar uma loja aí. Eu não consigo marcar. Não, relaxa. Você tá no Gulag ainda. Ó, loja aqui. Umas armas aqui, ó. Cacete. Achei um vendedor. Peguem seus produtos. Bora, gente. Vamos lá. Eu não entendi aquele cara ali em cima do Gindast. Oi, espere por mim. Venha. Não mostra que não. Não mostra que não. Venha. Cara, a gente passou aqueles malucos lindos aí. Ali foi. Bora. Ah, me salve. Pessoas, os dois vão ter que dropar grana pra poder trazer o Samuel de volta. Eu tenho 400 pontos. O Paulo tem 200, aí fechou. Tá. O Gai vai se mover. Por isso a gente tem que ser rápido. Vem. Já se aproximando. Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Tô chegando, tô chegando. Como é que é? Quadrado, né? É. Pra baixo. Vamos sentir da caixa. Não, a gente vai sentir do safe, porque a caixa, ela tá lá na puta que eu pariu, dentro do gás. Ah, verdade. Eu também, pode meter o paraquedas pro safe. A gente pega a caixa outra hora, dentro da safe, tranquilo. Ó, entra no prédio aqui, ó. Naquela ali que a gente quase ganhou, eu souberia pra paraquedas. Aqui, ó. Munição, munição. Pega munição aqui, gente. Vou dar uma olhada rápida no andar de cima. Tem uma caixa aí. Aqui, ó. Placa. Então. Bora, gente. Vamos naquela missão de lupa ali, ó. Encontra a gente lá, Samuel. Ó, tem uns caras aqui. Tá. Vem vim pra cá. Tem uma caixa lendária aqui, ó. Gente. Alguém precisa disso. Aí, ó. Tá. Isso é munição. A gente vai precisar. Armas lendárias. Lendário, é. Ó, o squad que tava atrás do Samuel, eles desceram do carro. Ainda tem o Vant, hein. Usa o Vant, usa o Vant. Eu também tenho. Bruno, usa o Vant. Ó, o Vant aliado acima. Começando o Vant. Ó, o cara lá. Ele tá no prédio dentro ou em cima? O cara tava aliando. Ele entrou. Tá. Vamos dar a volta nele. Não baixem a blanca. Vou fazer pressão pela frente. Entrada. Pegou ele, Samuel? Peguei. Boa. Chega aí, gente. Tá limpo, olha. Peguei, maldito. O outro cara que te matei, você vingou nele. Ah, tô ligado. É assim que nascem os psicopatas. Cês são foda, viu? Carai. Eu vou pegar uma missão aqui de oportunista. Aí a gente vai... Tá ligado que é assim que nasce o serial kill e tal, né? O cara passa o bullying, aí vai bullying a outra. Não, isso é exatamente o círculo do bullying. Eu vou pegar uma missão aqui de oportunista, aí a gente vai atrás dos caras, tá? Eu tô vendo que cês tão mais confiantes. Morou. Mostra o caminho e sai da frente. Ah, porra, vela. A gente tá caçado em atividade. Bora. Vamos atrás, vamos atrás. Se alguém puder me dar um escudinho. A gente tá muito no gás aqui, hein? Pega aí, Samuel. Vamos pra safe. Vamos. Viu que a gente tá quase metade do caminho já. Já pega a esquerda aqui, Paulo. Pega a esquerda aqui. Ó, aqui é uma placa aqui, ó. Aqui é uma placa aqui, ó. É... Vant. Alguém pega esse Vant aqui. Boa, pega o Vant. Pega o Vant. Pessoas, vamos. Rápido. Tem que ser rápido. Bora. Já pegaram o Vant? Já. Eu vou... Ô, Paulo, você é o próximo a usar o Vant, tá? Tá. Quando a gente chegar no círculo dos caras, usa o Vant. Vamos por dentro aqui, ó. Já se movendo. Pode usar, Paulo. Ó, os caras passando aqui, ó. Inimigo. Eu vou por dentro da casa. Tá, eu vou pelo meio. Eu indo pelo meio, então. Vou pelo meio também. Tem mais pra cá, ó. Mais pra esquerda aqui, ó. Fecha o movimento. Ele tá dentro do barraco. O paraquedista pulou. Vem pra queda. Viu, né? Viu. Ele pulou, ele tá pra cá. Vem daqui. Vem aqui. Fecha o movimento. Inimigo. Outro paraquedista chegando lá. Nossa, que pariu. Ele tá ali, ó. Vamos em cima dele. Vamos em cima dele. Ele tá ali, ó. Tá. Eu tô mirando nele. Tá, dá cover. Pegamos. O prêmio é nosso. Muito bem. Primeiro nosso. Dei supressão de snag. Tá, ó. Shield. Helicóptero. Helicóptero nas nossas cabeças aí. Ah não, ele tá... É, ele tá nas nossas cabeças. Eu tenho um Vant, tá? Tá. Samuel, você... Eu vou usar o Vant, depois você usa. Daqui... Tá dentro da serra, né? Vamos aqui, gente. Achei um vendedor. Peguem seus suprimentos. Vamos aqui comprar uns coletes. Bora. Quando eu tiver chegando perto da loja, eu vou ativar o meu Vant. Bora, 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 bora. Tem um cara exatamente em cima do estádio. A loja tá aqui, ó. Eu vou comprar o Vant. Eu vou comprar... Pacote de placa. Vou comprar... Vou comprar... Vant. E kit de reanimação. Ataque dispersado é o que eu vou colocar. Aviso, Vant sem combustível. Torra. Só torra. Só torra grana aí. Alguém precisa disso? Pega o Vant aí quem precisar. Eu peguei. Eu acabei de comprar um também. Alguém precisa de município? Preciso de radar. Eu comprei o Vant e... Não, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu usei o Vant de novo. Peguei o ataque de dispersão. Tem outro Vant, ó. Vai, gente, rápido. A gente não pode gastar esse Vant aqui à toa, não. Já tem. Eu gasto um à toa, então. Vai, vai, vai. Já gosto seu aí, já pega esse aí. Vant aliado à cima. Começando uma retura de radar. Vamos nessa esquerda aqui pegar esses... Ai, tem uns caras saindo do gás. Vem cá, chegando. Chega aí. Vamos ficar por aqui, mano. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar na maciota. Isso, vamos ficar aqui no pezinho da escada, que os caras vão vir aqui. É, eu tô aqui embaixo. Você sinta aí. Tá. Eu tô olhando ali, ó. Eu tô olhando aqui, ó. Tá. Tô olhando contra o rosto. Tá. Olha essa escada aqui, ó, Bruno. O foda vai ser esse cara de cima do estádio aqui. Ah, tá. Esse cara em questão vai ser um cu. Pessoa, você tem umas casas aqui pra cima. O que vocês acham da gente ir lá pra aqueles lados e deixar o estádio pra lá? Pode ser. Pode ser, mas não deixa o Samuel escolher a casa não. Tá. Aqui, ó. Vai, 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 vai que eu dou cover. Esse cara do estádio tá me preocupando. Chegando nas casas, quem puder usa o Vant. Quem que é o próximo na sequência, Samuel? Não, já usei. Bruno, usa o Vant. Agora? Isso. Ativando. Valeu. Ó, tem um squad, tem um squad na loja. Tem quatro caras na loja. A gente tá numa distância boa pra confronto ou não? Não. Tem uma casa do lado da loja. O lave tá fechado. A área tá limpa. Você tem ataque de precisão. Eu também, eu vou meter esse ataque deles. Vamos, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Eu vou jogar o meu, hein? Vai, joga o seu. Caixa de armamento indo até você. A gente ainda tá com o Vant? Não, vai acabar em segundos. Eles tão dentro da casa. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Alguém usa o Vant aí? Derrubou os quatro. Vamos lá, eles tão alto. Os caras vazaram. Boa, os caras vazaram. Que bosta. Eles tão ali naquele ponto? É, eles tão lá, ó. Ixi, eles tão se levantando. Alvo na mira confirmado. Alvo na mira confirmado. Alvo de claro. Ataque de dispersão lançado. Pessoal, eu mandei um ataque de dispersão ali. Tem um squad bem nesse ponto aqui das montanhas. Só que não pegou ninguém. Ai, tem um squad também. O guys, galera tá fechando, galera. Um cara ali... Aqui, ó. Isso aqui, ó. Vamos evitar confronto? Vamos, vamos evitar por enquanto. Os caras já estão atirando aqui. Já chamaram atenção já? Já. Não, de boas, de boas. Não, não vê que essa DIC foi sem querer não. Sei que puxou daquilo. Os caras estão atrás da colina ali. Veja o movimento. Beleza, eles estão no negativo. Então vamos ficar no negativo aqui. Tá. Peguei. Tamo safe. As armas que eu estou aqui estão boas. Peguei. Não, a gente vai trocar também. Olha o gás. Esse cara lá está me preocupando. Olha o cara lá. Malvazona segura localizada. Lá onde? Onde eu marquei. Ah, perdão. Amarelo, né? É. Merda. Inimigo, vejo o movimento. Não sei se é uma boa, a gente está muito descampado. Vamos para a pedra ali, ó. Tá abateado a pedra. Ó. Lá na frente, ó. Vez o movimento. Vez o movimento. Vez o movimento. Vez o movimento. Eu estou de olho no sensor. Ligo nas costas. Vez o movimento. Eu pego ele, pego ele. Eu derrubei ele. Mas deve ser mais. Eu acho que ele estava sozinho. Vamos ficar eu e você por aqui mais para trás. Pode ser, pode ser. A gente, Samuel, você está fora da safe. Vez riscando. Boa! Sentei bala no cara ali. Gente, é nós e mais um ou dois squads. Tudo bem, vamos preservar a vida. Tá. Vem, 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 vem. Tô indo. Samuel, vem. Samuel, vem. Samuel, vem. Vem cobertura, vem cobertura. Vai. E o cara de chocolate? Ah, achei que era o parquedista. Bruno, aí você está meio descampado aí, viu? A gente está totalmente fora da safe aqui, viu? A propósito. Achei. Quebrei o shield. Dá cover, dá cover, dá cover. Eles estão lá ainda? Ah, estou levando o cheiro da esquerda. Esquerda ou direita? Direita, direita. Estou procurando. Tira a cara, gente, tira a cara. Estou aqui. Se prepara para continuar. Tem cara passando ali. Pegaram os... Pegaram os... Achei. Boa, time! Boa, seus delicia! Boa! Boa! Caramba! Boa! 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 Caraca. Boa! Em memoria! Em memoria! Mano! Em memoria! Mano! A gente fez um... O trampo da hora, foi da hora. Foi da hora, foi da hora. Foi da hora, foi da hora. A gente fez um dos... É muito bom galera, parabéns Lecri, Benitzi Muito bom Foro OBG Praílim Muito bom Caralho Falou, valeu Ai caramba